Como um bando de aves que se agita Cortando a madrugada de um verão Assim como o Ceará infinita Mil corações num coração Surge no peito claro das ruas O brado das bandeiras No danso voo da esperança E cedo a multidão Envolve a cidade numa canção Que arde, pulsa e abraça No inquieto movimento de cada mão E volteia e pulsa Daquela praça da igualdade Quase flor, quase mãe Que acolhe a nossa liberdade E solta em cada rosto nova claridade Um pouco de asa Que sobe a lastra e passa Nem instante de madrugada Por cada casa E volteia e pousa Nesta planície que libertada Sempre flor, mesmo mãe Vem, vamos manter acordada E volteia e pousa Nesta planície que libertada Sempre flor, sempre flor, mesmo mãe Vamos manter acordada Testa planície que libertaria E volteia e~? Amém.